Todo mundo sabe que o Brasil mamou pra Croácia na Copa do Mundo de 2022, mas se a Pelé de Calcinha jogasse aquela Copa, se a Marta jogasse a Copa do Mundo de 2022, será que o Brasil seria a ex-campeão? Essa foi a Copa do Mundo utilizada pelo Tite na Copa. E eu tenho aqui a Braba, a Marta. 84 de over, que é o over que ela tem hoje no futebol feminino aqui no FIFA 23, e é óbvio que ela vai se titular com a gente. Ela tá de meia ali, então eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar o Paquetá, vou recuar o Casemiro, ele vai ser o único volante nosso aqui no meio-campo, e vou deixar aqui o Neymar de meia-atacante e a Marta de meia-atacante também, compadre. E a gente vai de Alisson, Thiago Silva, Marquinhos, Militão, Danilo, Casemiro, Marta, Neymar, Vinícius Júnior, Richardson e Rafinha. Será que essa seleção traz o Hexa, manos? Eu coloquei o Neymar na seleção feminina de futebol, tipo, ter a Copa do Mundo. Se você não viu esse vídeo, eu vou deixar no fim desse vídeo o cardzinho pra vocês clicarem aqui embaixo na descrição também, mas confere depois de assistir esse. Vamos começar com o Brasil e o Sérvia, que foi a estreia da seleção naquela Copa do Mundo e... Lá, 3-0 pro Brasil, Richardson, Richardson, Vinícius Júnior e Rafinha. A Marta parece que não fez lá uns grandes jogos assim. Terminou com 7.3, não é ruim, mas bem abaixo do Neymar e de outros jogadores ali também. Se vencer a Suíça, já tá dentro. Vou manter a mesma escalação sem mexer em nada e vamos ver se a Marta vai brocar. E brocou! 4x1 mais uma goleada. Vini, Marquinhos, Marta e Vini. Vini tá muito bem nesse iniciozinho. A Marta teve uma das maiores notas, 8.4, inclusive bem maior que a do Neymar. O Brasil já tá classificado, o jogo contra Camarões vai ser um amistoso. Mas antes, ó, o Messi é o artilheiro da Copa com 5 gols em 3 partidas, bizarro. Nossa artilheira é o Vini com 3, será que o Vini pega? Vamos ver se o Vini pega contra Camarões, simulando o mesmo time de novo e 1x0 só, gol do Militão. A Marta não tá sendo substituída, nem o Neymar que tá sendo. E ela teve uma das maiores notas nesse jogo, 7.1. O Brasil passou com 100%, coisa que não conseguiu na vida real, e passou em primeiro. E a gente vai pegar o segundo colocado, Grupo H, que foi o Uruguai. Então teremos Brasil e Uruguai, um grande confronto aqui, mas acho que o Brasil passa com facilidade. Mas antes, eu tava dando uma olhada aqui, a Marta não deu uma assistência ainda. O Marquinhos já deu uma assistência, o Neymar já deu, o Rafinha e o Richardson já deram, menos a Marta. Mas quem sabe agora não vai ter uma assistência e um gol da Marta. Mas antes eu tenho que tirar o Danilo, ele tá suspenso. Vamos pôr o Alexandro ali, não tem jeito, né? Seleção formada, vamos lá, Marta pra cima do Uruguai de Soares, a Rascaeta, Cavani 2x1. Não teve o gol da Marta, mas teve do Vini e do Neymar, inclusive com o Neymar perdendo o pênalti no início do jogo. Eu acho que a Marta tá deixando o seu bom futebol pra reta final, rapaziada. Quarta, semi e também final. Ela que foi substituída, parece que não fez um bom jogo. Na vida real, a gente pegou a Croácia nas quartas. Aqui a gente vai pegar a Bélgica, que passou pelo Japão 1x0. A Croácia caiu lá do outro lado. Significa que passou em segundo, se eu não me engano. Ou em primeiro? Enfim, só sei que inverteu. E a Bélgica é uma grande seleção. E o Ronaldo respondeu o Messi aqui, senhores. Mas o Messi parou com três partidas, será que o Messi lesionou? Bom, a Argentina passou. Se pá, o Messi lesionou, hein, chat? Portugal também avançou, né? Inclusive, se a gente passar, a gente pega a Argentina na semifinal. Por isso é importante a gente jogar esse jogo, porque a seleção da Bélgica é sinistra. E eu quero muito testar a Marta na gameplay, mano. Olha a entrada do jogador Thiago Silva sendo capitão. Acho que eu vou dar pra Marta, hein? A Marta que já tá ali, ó. Ao lado do nosso queridíssimo Casemiro. Deu pra ver. Ela tá ali em cima, ó. Nem mais Marta, compadre. Vai falar que ela não caiu bem com a camisa masculina. Caiu bem pra caramba. É a grande Marta, não tem jeito. E ó, ela tá com a camisa 10. E o Neymar também está com a camisa 10. A única seleção possível a ter duas camisas 10. Tá no pé da rainha. Dá? Dá? Passa a rainha. Passou no meio a rainha. A bola vai chegar nela, hein? Chegou. Tirou o Courtois pra caramba. É a rainha, não tem jeito. Suuuu. O Pombo vai abraçar ela porque foi o Pombo que deu assistência pra ela. Primeiro gol controlando a Marta. Segundo gol dela na Copa. Acabem demais, mano. Acabem demais, não tem jeito. Eu acho que o Hexa vem com a Marta, hein? Olha o chute dela deslocando o Courtois. Ela comemora, usa 10. Chama a seleção pra cima. Vamos, 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 vamos. Faltou isso na Copa da Vida Real. Vamos. Aí, a gente tá jogando muito, né? Dois lances. Dois gols. E é gol do brabo, Vinícius Júnior. Ele que tá com cinco gols em cinco partidas. Se pá, dá pra ele pegar o CR7, hein? Eu quero mais uma carrainha. Ah, aí a caixa, papá. Aí a caixa, posso tocar, mas eu tocar não. Uma trave. Ah, podia ter chutado. Ai, 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 era um gol que ia massacrar a Bélgica. Acabava com a série. Ai, que isso. Alisson, Alisson, papá. Bom, vai iniciar o segundo tempo e, cara, 2x0 o segundo tempo e já tá quase liquidado. Vou simular aqui no Mamabol, no Herbolinha. Se o Brasil tomar um golzinho, a gente entra de novo. Quase gol da Rainha. Eu acho que era a Rainha, porque são 2x10 ali. Não dá pra diferenciar qual é a Marta, qual é o Neymar, tá ligado? Agora a Marta. Ah, e ela perdeu. A Marta joga pela direita. Uh. Ah, o Cortó foi pro ataque. Chuta daí. Chuta daí. Cortó tá fora. Não chutaram. Ah, ainda perdeu o pombo. Era só chutar, mano. E olha a zebra. Os Estados Unidos botou a Argentina pra mamar. Ou seja, teremos o Brasil e os Estados Unidos na semifinal. Na outra chave, Polônia e Portugal. Será que a gente vai ter uma final dos Estados Unidos e Polônia? O Ronaldó que fez mais um e complicou a vida do Vini. Vai ser difícil aqui, hein. Cara, se fosse a Argentina, eu jogaria. Mas os Estados Unidos não vai ter nem graça, né, chat? É vitória fácil. Uns 3x0. Vai. Ó, 2x0. 2x0 gol do Vini e do Charleston. A Marta foi substituída cedo e não fez uma boa partida, pelo menos ao que parece aqui, né. 6.8 de nota. E Portugal passou pela Polônia, então teremos o Brasil e Portugal na grande final. Com o Ronaldão tendo 9 gols em 6 partidas. Moleque, é muita coisa. Aqui não tem jeito, né. A gente vai ter que botar, infelizmente, o Ronaldão pra mamar. E quem vai fazer isso vai ser a Marta e o Neymar. O próximo deles. Olha as duas seleções entrando aí, rapaziada. E a linda taça da Copa do Mundo com a Marta passando do lado. Ela que nunca venceu a Copa do Mundo feminina, mas pode ganhar a Copa do Mundo masculina com a gente. Basta a gente ganhar de Portugal e dá pra fazer Marta. Marta, eu sei que você vai humilhar o Ronaldão na grande final. Ela é muito pequenininha, né, comparada aos homens. Olha a diferença dela pro Félix. Que não é lá um jogador tão alto assim, tá ligado? Olha o Neymar. Defesaça do Rio Patrício, hein. Onde é a Marta? De novo ele? A Marta tá lá atrás. E se eu tocar nela? Ela tá pedindo a bola lá, vocês viram? Eu toquei nela, a bola vai no Marquinhos. Vamos, Danilo. Boa, Danilo. Ai, a Marta vai driblar todo mundo ali, cara. Por muito pouco. Ronaldão, aqui não. Tu humilhou todo mundo, mas no Brasil tu não vai humilhar, não. Golaço da rainha. Que pariu. Que golaço. Que pintura da Marta, chat. Que loucura. Meu amigo, o que que foi isso? Colocadinho. Sem chance pro Rio Patrício. E ela faz a comemoração da flecha. Eu falei que ela apareceu nos momentos importantes. Apareceu no jogo difícil contra a Bélgica. Apareceu na final. Essa é a rainha. Decide. Aí, aí vai pra expulsão, né, mano? Aí vai pra expulsão. Marta bola o Neymar. E o Neymar perdeu a pênalti. Ah, deu falta lá atrás, né? Falta não. Deu vantagem, mas enfim. Deu amarelo pro Bruno Fernandes. Que deu aquela entrada criminosa. Cruzou. Sobrou. Ajeitou. Marta. Marta. Uh! Ui, Marta! O que que você tá fazendo? Marta entregou. Quase que entrega. Aí, só não pode deixar ele chutar, Alisson. Vamos! Vamos! Aí, mamei. Sorte, hein? Só dá Portugal, moleque. Não pode deixar o Ronaldo chutar, mano. Se a bola chegar nele... Tem que marcar. Olha ele de novo, ó. Aí, tocou! O Ronaldo perdeu. E ele não é de perder aqueles gols, não, chat. Só dá Portugal. Aí, não entrega também, né, Dedeco? Deu certo. Passou. Linda a bola. Ai, a Marta perdeu. Errou esse passe. É mais um ataque perigoso pra Portugal. A gente tá sem meio campo de marcação, né, mano? Pensei que essa bola ia no gol. Olha, Caixa. O Alisson tá pegando tudo. Agora aquele contra-ataque. Aqui a gente não vai dar mole. Aqui a gente não vai dar mole. Ah, Neymar! Pô, última! Caraca! Passe simples de acertar, mano! Ah, agora já era. Ô, imbecil, mano! Olha, só o Neymar acertar aquele passe pro Vini, mano. Como é que ele errou aquele passe? Ah, Marta! Vamos, Neymar! Acorda, Neymar! Errei de novo esse passe ridículo com o Neymar! Aí, cadê? Cadê outro marcando ali, mano? Quase gol do Ronaldo? Tô lá de saiada. Vai, Marta. Isso, Marta! Isso, Marta! Vem, vem, Marta! Bora! Bora! Aparece, Vini! Deu certo! Vai, Marta! Volta na frente! Não te pega! Ele não te pega! Sozinho lá! Não era nele! Não! Ai, que pariu! Que? Eu fiz! Mas não pode tomar, né? Ai, Marquinhos! Na hora H, mano! Se ele não dá, esse bote tá ferrado! Último lança nosso! Acerta! Linha da Marta! Pra Antony! Vamos, Antony! Vamos, Antony! Cruza! Bombo! Sozinho! Vamos! 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 A Marta participou, compadre! De mais um gol na final! É, Marta! Não tem jeito! Que belo cruzamento do Antony! Que cabeceio espetacular de camisa 9 do Richard! Só no contrapé do goleiro Rui Patricio! Tá lá, mano! No finalzinho contra-ataque lindo! Épico! Depois de uma pressão enorme de Portugal! Que gulaço! Que gulaço! Chat! Que gulaço! É campeão da Copa do Mundo de 2022! A Marta tá logo ali atrás! Quem vai levantar é o Thiago Silva! Grande capitão da seleção brasileira! Ou ex-capitão, né? Marta tá ali atrás! Deu tudo certo! O Brasil é hexacampeão da Copa do Mundo! Será que a Marta levaria essa seleção ao título de 2022? Rapaziada, me falem aqui embaixo nos comentários! Não sei se a Marta hoje em dia entraria, né? Mas talvez lá de antigamente! Quando ela jogava muito! Ainda joga, né? Mas na época foi o auge dela, tá ligado? Todo jogador tem que ser o auge! E a Marta no auge jogava muito, galera! Jogava para um caramba! Mas tá aí! Campeão! Ex-capampeão! Beijo do Gordes! 10 vídeos aqui nos comentários! Até a próxima! E fui!